Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês por que eu utilizo a corretora IC Markets. Além dela ser uma das maiores corretoras do mundo, as condições que ela oferece para nós traders são excelentes. Os spreads são super baixos, comissão excelente, suporte muito bom e tudo o que eu preciso eu encontro nessa corretora o que há de melhor. Eu vou fazer uma comparação entre a IC Markets e outras corretoras pra vocês verem na prática o que é essa diferença de spread aí, como ela é tão essencial. Então eu vou compartilhar minha tela e espero que vocês gostem, beleza? Então pessoal, agora eu tô aqui com a minha tela compartilhada e também antes de você escolher uma corretora, você tem que escolher uma corretora com uma regulamentação bem forte. A IC Markets também se destaca nessa regulamentação. Bom, vamos lá. Aqui na esquerda você pode ver a IC Markets, aqui na direita você pode ver a corretora XM. Vamos fazer uma comparação entre as duas. Quando você clica no botão direito aqui na observação de mercado, você tem uma escolha aqui chamada ativos e tem uma opção aqui chamada mostrar tudo. Tá aqui, ó. Quando você clica nesse mostrar tudo, você vai ver todos os ativos listados na corretora. E se a gente fizer uma comparativa, por exemplo, aqui, ó. Clicar com o botão direito e acionar essa opção aqui, ó, chamada spread, você vai poder ver a diferença entre compra e venda. Perceba que aqui na IC Markets o EURUSD, ele está valendo zero nesse momento. Olha só. Você pode ver aqui, ó, está apontando zero. Já na XM, se você olhar aqui do lado, olha só, você vai ver que o spread da XM, ela está em 17. Ou seja, temos aqui uma diferença de 17 pontos, mais ou menos. É uma diferença enorme. Se a gente abrir o gráfico, por exemplo, aqui, ó, na XM, você vai ver que tem uma linha cinza e uma linha vermelha. Essa aqui é a diferença do spread, ó, que é aquela que eu estava vendo ali, 17 e tal. Se nós abrir aqui a IC Markets, olha só a diferença. Deixa eu botar aqui branco, vai ficar bem similar. Olha só. Perceba que aqui na IC Markets você nem percebe a linha ESC. Vez em quando ali, quando aumenta o spread, ele aumenta pouco. Vamos botar no time frame menor, que vai ficar mais visível. Vou botar aqui no M1. Olha só. Olha a diferença de spread. Na IC Markets você nem está vendo. Já na XM, você está vendo essa diferença gritante. O que significa o spread, né? Vou paralisar aqui a tela para você entender. Vamos supor que você tenha uma linha que você queira comprar nesse nível aqui, ó. Deixa eu até botar azul aqui. Aqui, ó. Você vai querer fazer uma compra aqui, certo? O preço, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. O preço ele está vindo e tudo mais, tudo mais. Vem, vem. Chegou aqui, acionou a sua ordem, certo? E voltou a subir, como você gostaria, né? Daí você, vamos supor que tivesse um alvo aqui, uns tabulosos aqui. Ok. Perceba que nesse cenário, aqui na IC Markets, você entraria. Porque o spread, ele é muito baixo. Mas por causa do spread lá da XM, o que aconteceria? O preço, ele iria chegar aqui. Só que a linha ESC, que é onde você entra, estaria aqui em cima. Ou seja, essa operação aqui ia passar batido e você não ia entrar. Na XM, você ia ficar na fila. Ou seja, você não iria entrar. Na corretora IC Markets, você entraria. Eu vou mostrar um exemplo agora na prática. Mas antes, eu quero fazer outras comparações com outros pares. Vamos pegar aqui, por exemplo, o SDJPY. Na IC Markets, está o spread aqui variando entre 2, 3 pontos também. Na XM, está variando agora 15, 16 pontos. Vamos pegar uns pares mais ali, ó. GBPCHF 10, vamos ver aqui. GBPCHF 52. Olha esse absurdo. Quando você começa a pegar outros pares que não são os majoritários, você consegue ver a discrepância ainda maior. Vamos fazer um comparativo aqui na FX Pro. Olha só. Vou pegar ali o Euro. O Euro SD está 1, aqui na FX Pro está 18. O GBPUSD está 5, aqui na IC Markets. 5, e aqui na FX Pro está 20. Ou seja, olha que absurdo, né? Vamos abrir os dois gráficos. Olha só. Deixa eu botar aqui branco. Perceba que na IC Markets, você quase não vê a linha ESC, né? Se eu pegar aqui o gráfico, olha só. Olha a diferença. E daí pode acontecer aquela situação. Por exemplo, se você abre uma ordem de venda, né? Você entrou vendido aqui nesse nível. O preço, ele começa a subir. Vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais claro aqui, hein? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você vai deixar uma venda nessa região aqui. Para deixar um stop loss aqui. Deixa eu botar um stop loss vermelho, né? Olha só. Um stop loss aqui. E um alvo. Você quer um alvo aqui. Quando o preço, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele vem, vem, vem. Acionou o seu cell limit. Ou seja, você gostaria que o preço caísse. Mas, de repente, o preço veio, anda, pá. Chegou bem perto do seu stop loss. Veio, reverteu e deu take. Tá vendo? Nessa situação aqui, na IC Markets, você ganharia. Porém, na FX Pro ou na XM, que tem um spread muito alto. A hora que ele chegasse aqui perto, ó. Aquela linha ESC, que tá aqui, ó. Tá vendo? Ela pegaria no seu stop loss. E você sairia da operação. Ou seja, uma situação aqui que na IC Markets você ganharia. Na FX Pro e na XM, por exemplo, você perderia. Eu vou mostrar isso na prática agora, fazendo uma operação aqui com o robô, pra você entender essa situação acontecendo na prática. Deixa eu pegar aqui a XM e a IC Markets. Vamos primeiro aqui, ó, pra IC Markets. Já deixei organizado aqui. Opa, deixa eu paralisar aqui. Vamos voltar aqui novamente, quer ver o sol? Vamos de novo. Bem câmera lenta, quer ver? Perceba essa situação aqui, ó. Que eu acabei de explicar, ó. Deixei aqui uma ordem de compra. Pra fazer uma saída de take profit aqui, stop loss aqui. E o preço, ele está aqui. O que a gente gostaria que acontecesse nessa situação, né? Viesse pra baixo e pegasse o nosso take. É isso que a gente espera. Vamos ver o que acontece. Vou dar uma acelerada aqui. Opa, perceba, ó. Entramos na operação. Olha essa operação aqui, ó. Entramos. Tá vendo que ele foi só um pouquinho pra baixo, né? Alguns pontos ali, né? Ó, perceba que eu deixei aqui o spread atual. Aqui, ó. Pra ele pegar e mostrar o spread que está acontecendo nesse momento. Então, aqui no euro JPY, ó. O spread está variando entre 4, 2. E aqui na XM, está 21 pontos o spread. Então, olha só. Ele pegou o spread atual aqui. Provavelmente ele botou aqui no backtest o spread de 4 pontos. Então, ele entrou nessa operação e vamos ver agora o que acontece. Olha só. Take profit. Ou seja, tivemos um take profit atingido. Agora vamos fazer a mesma situação, só que na XM. O spread atual. E vamos ver o que acontece. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Deixa eu pegar os candles aqui. Perceba aqui que vem. Ah, deixa eu pegar aqui o... Já tinha salvado o template aqui de fundo. Olha só. A mesma situação de antes. Olha só. Mesma situação de antes, tá vendo? O que acontece, né? O preço... Ele está aqui. A gente quer fazer uma compra. Uma saída aqui. E um stop loss aqui. A gente gostaria que o preço viesse aqui. E depois viesse pegar o nosso take. Vamos ver o que acontece agora na XM. Com o spread um pouco mais elevado. Olha só. Opa. Olha ali, ó. Ele chegou. Bateu no nosso... Nossa ordem de compra. Só que não entrou. Porque perceba que ele veio e a linha ESC, que era para ter pego nessa ordem aqui, não chegou a pegar. Olha o que acontece nessa situação. Olha só. Você ficou na fila. Ou seja, não entrou nessa operação. Enquanto que na ECMarkets, com o spread agradável, com o spread baixo, você acabou entrando nessa operação e teve um take. E aqui na XM ou na FXPro, que tem um spread mais alto, você acaba ficando na fila. Então, essa é a diferença. Por que a gente escolhe uma corretora que tem um spread bem baixo? Porque uma corretora que tem um spread bem baixo facilita, não atrapalha o trader na hora da operação. Imagina você entrar numa operação e já sair perdendo um monte. É o que acontece nessas corretoras aí que tem um spread maior. Então, por esses motivos que eu escolho a ECMarkets e eu acredito que ela seja a maior corretora do mundo e a melhor nesse quesito aí. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer abrir uma conta na ECMarkets, o link está aí na descrição. Abra uma conta demo, depois abra uma conta real para você ver que realmente a ECMarkets se destaca. Beleza? Valeu e é nóis. Até mais. Tchau.